A ELA tem uma enorme responsabilidade pelos ganhos de produtividade que o setor tem conseguido nos últimos 40 anos. Eu acho que sem o embasamento científico nós não teríamos chegado aonde nós chegamos, como sendo a maior produtividade a nível mundial de florestas plantadas. E eu acredito também que a Embrapa exerce um papel fundamental na conservação da base genética de todos os materiais que existem no país. Eu acho que esse é um dos desafios no sentido de ela congregar uma infinidade de materiais genéticos e se isso não for feito muita coisa vai ser perdida. Então nós precisamos do suporte da ciência para nos ajudar a conservar não só para as empresas, mas para o país. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti